Boa noite gente, muito bom estar aqui, viu? Vamos se divertir, aproveitar bastante essa noite maravilhosa. Vou começar apresentando para vocês, falando com um camarada que eu gosto muito, sou muito fã dele, o rapaz que o Facebook não deixou de dar uma galerinha certo, agora é uma regata branca, hoje eu vi regata branca e ele zoou. O rapaz da dieta, Black do Acordeão! O meu sangue bebe por você, me lambada, chamego e um aconchego só. Tome lambada, chamego e um aconchego só. Tome lambada, chamego e um aconchego só. Quando eu pegar essa mulher, do banho do pão. Tome lambada, chamego e um aconchego só. Tome lambada, chamego e um aconchego só. Tome lambada, chamego e um aconchego só. Quando eu pegar essa mulher No meio do forró Ela chega, balança o vasco aqui Só não, ela não tem mais para Se eu pegar essa mulher, eu mandaria Proveço que não vou pra soltar Ela tem um esticado diferente Pra nós que é gostoso de ver Mas eu penso que ela é só mulher Eu vou dizer o que é que eu vou fazer Eu me lambadojo com medo E o autor cheio do sol Eu vou dizer o que é que eu vou fazer E o autor cheio do sol Eu me lambadojo com medo E o autor cheio do sol Quando eu pegar essa mulher No meio do forró Esse foi o forrazinho que eu fiz Mas vocês sabem que eu me inspirei em alguém Esse alguém é uma pessoa muito especial Eu sou fã dele E minha mãe conheceu meu pai dançando a música dele É o grande Sidney Magal Ele canta assim, ó Segura aí, Japa, vai! Minha, toda minha Quero te dar todo meu amor Quero te dar todo meu amor Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Eu te rancorei Hoje eu sou feliz, pois você é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue bebe por você De novo, de novo, de novo, outra vez Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue bebe por você